O que é o futebol mundial? Mudou o joelho do... A bola triscou no joelho do Oswaldo de Pintos e acabou indo no joelho do... Acabou o pês 1 a 0 O Vasco mudou de cabeça e mudou o cabelo A gente entra no campo do balão do spray A bola vem Vez, vasca e relaxa O que é isso? Não, 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 não. Tá legal, então são os dinamites Bom, velho, eu não tenho que ir ainda Quanto for comprado? Aqui, olha só, eu achei uma cabeça do mundo que eu moro A minha mãe, montadora conhecida mundialmente Sofaco da dor, é uma louca ao texto, mas o... A gente não gosta do sofaco que eu tenho o seu bolo E ela vai cabelo, né? Aqui, ela vai embora amanhã e eu preciso conhecer E agora a notícia de todos E aí, olha só, eu vou te dar um sinal de minhas coisas Muito medo, muito medo Caralho! As louças atrás, o vírus não é o sinal de minhas coisas Tem um monte de coisas, não é o sinal de minhas coisas O que é que é que é o carnaval? Tchau.